Meus amigos, minhas amigas de Feira de Santana, hoje estou aqui como médico e como professor de epidemiologia da Universidade de Feira de Santana para explicar para vocês por que tantas medidas restritivas, medidas duras e a finalidade dessas ações. Em primeiro lugar, é preciso ser transparente e claro. Conforme os relatórios que estão sendo divulgados, está claro para nós todos na área de saúde que muita gente vai ser infectado pelo coronavírus. Para a grande maioria das pessoas, os sintomas não passarão de uma gripe comum ou mesmo terão quadros assintomáticos. Uma porcentagem dessas pessoas precisarão de atendimentos nos hospitais. O nosso grande objetivo com o fechamento de muitos serviços e do isolamento social é fazer com que as pessoas não sejam contaminadas todas ao mesmo tempo. Vamos para a matemática. Se mil pessoas forem infectadas e 1% necessitarem de internação, precisamos de 10 vagas. Mas se não tivermos nenhum controle e 10 mil pessoas forem contaminadas, precisaremos de 100 leitos. E assim progressivamente. Quanto mais gente for contaminada pelo vírus simultaneamente, mais gente precisa ser internada ao mesmo tempo. E nós não temos essa estrutura toda de atendimentos. Vamos olhar o gráfico de maneira bem didática. A linha vertical, essa para cima, representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. A linha tracejada é o limite que o nosso sistema de saúde pública suporta. Agora, veja como tem acontecido na maioria dos países. Muitas pessoas precisando de atendimento de saúde em um tempo muito curto. Ultrapassando o limite suportado pelo sistema e fazendo com que os hospitais tenham que escolher entre quem vai viver ou quem não vai. O que queremos é apenas alongar, esticar esse tempo. Se 10 mil pessoas vão ser infectadas de qualquer forma, que seja de uma maneira mais gradativa. E não todo mundo ao mesmo tempo. O tempo de internamento médio das pessoas com coronavírus vai até 14 ou 15 dias. Assim, se as pessoas melhorarem as primeiras, vão liberando vagas para outras. E o sistema pode, assim, dar conta de todos. Pessoal, isto é muito sério. Não é apenas salvar as pessoas infectadas por coronavírus. Temos que lembrar que UTI lotada, como está acontecendo agora em Feira de Santana, não vai poder deixar de receber pessoas com problemas de infartos, acidentes e outros problemas que acontecem já no dia a dia. Já existem problemas para atender todos normalmente, sem uma pandemia. Nessa situação que pode acontecer, ainda vai ficar muito mais difícil. Informação é a mais importante arma contra essa epidemia. A transparência também. Por tudo isso, agora você já sabe qual é o nosso real objetivo. Eu reforço que você deve ficar em casa, mesmo que não faça parte de grupo de risco ou não esteja com nenhum sintoma. Fique em casa pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus filhos, por todas as pessoas que você conhece, pelo grupo de risco, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando em todo o país. Em Feira de Santana também. Isolamento não é férias. Fique em casa. É a melhor forma de evitar a transmissão desse vírus. O que é 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 o que Abertura